E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização, fundada pelo inventor do ar condicionado, Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas, pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. E uma linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. E em vários modelos, a sua escolha. Olha só quanta coisa legal que tem aqui. E você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz para você são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. A adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34. São 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros, que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas, branco e preto, branco espelhado, prata espelhado, em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para as suas necessidades. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna aqui na Totaline. Você tem todas as opções. Deixar comigo que eu vou me apossar dessa moto. Vou me apossar dessa moto. Ei, produção! Produção! Dá para cancelar o sorteio? Não, produção! Dá para cancelar o sorteio e deixar comigo essa moto? Não! Então tá, é sua, tá? Mas para você poder ganhar, você vai ter que ir lá para a festa do Maninho Show. Na sexta-feira, às 7 horas da noite. Vai fazer o que? Vai levar um super cupom para você poder participar. E você corre o sério risco de ganhar não só a moto, mas ganhar também uma geladeira, um fogão, um telão e 48 outros prêmios para você que vai prestigiar o super lançamento do programa Maninho Show. No sábado, meio-dia e 15, aqui na TV em Tempo, tem o lançamento oficial do programa que acontece ao vivo. Mas agora, parece que quem tem recado para trazer para a gente é o Emerson, é? Cadê o Emerson? O pessoal tem que manter a postura, né, gente? Manter a postura aqui. Emerson Santos, traz aí o recado que você tem para a gente. Amanhã, amanhã, quarta-feira, eu e a equipe do programa agora estaremos ao vivo aqui na Bola do Produtor na Zona Leste de Manaus, distribuindo muitos cupons para você concorrer a valiosíssimos prêmios na sexta-feira. Então amanhã, quarta-feira, vamos fazer a festa aí na Bola do Produtor aqui, ao vivo. Amanhã, eu e a equipe do programa agora, amanhã à noite, viu? A partir das sete da noite estaremos juntos. E eu estou aqui na feira do Produtor aqui, todos os feirantes estão aqui, todo mundo aqui, ó. Pega aí o seu cuponzinho aí, ó. Pega o cupom para a gente, você leva um quilo de alimento na sexta-feira, ó. Sexta-feira, lá no Amadeu Teixeira. Olha, gente, muitas ofertas e promoções também. O povo está aqui, vou já distribuir mais cupons, cupons para ti também, mano. Só descascando aquele tucumanzinho gostoso, né? Deixa eu provar um, mano. Deixa eu provar um tucumanzinho para ver se é gostoso mesmo, se é bom mesmo. É o seguinte, amanhã, na Bola do Produtor, a partir das 19h, sete da noite, serei eu, o Rian, a Naúcha, quem mais? É bom, hein? É bom, é bom demais, é gostoso demais. Ah, quem vai estar amanhã aí, ó, ê, vai barulho! É isso mesmo, gente, esse é o clima, viu? Amanhã, uma Blitz muito especial na Bola do Produtor. Eu estou distribuindo aqui, pega o teu aí, ó. É, vai mesmo, hein? Tá aqui, ó, quero lhe convidar amanhã, viu, para a senhora ir, viu? Aliás, na sexta-feira, lá no Amadeu Teixeira, para você concorrer a muitos prêmios, inclusive essa moto que você está vendo aí, telespectador. Olha aí, quem sabe não é você que vai levar essa moto, né? É quase o tamanho da Márcia essa moto, viu? Então é isso aí, esse é o clima. E eu vou, é claro, aproveitar e fazer minhas compras aqui de feira, aqui na Feira do Produtor. Mas amanhã, sete da noite, Bola do Produtor, às 19h, é o equipe do programa Agora, uma Blitz muito especial. Quarta-feira, amanhã. E na sexta-feira, o grande lançamento, o grande show, com o Maninho Show, e também toda a equipe da TV em tempo. Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson Santos, você também estará lá, eu estarei lá na sexta-feira, às 7h da noite, na Arena Amadeu Teixeira. E a pergunta que não quer calar, você estará lá também? Ok! Quero só ver, hein? Ok! Vamos falar de polícia, um ônibus de transporte especial foi assaltado na noite dessa segunda-feira, na Avenida das Flores, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Quem conta, quem conta, quem conta é a May Chapiama. Traz as informações, May. Um micro-ônibus do transporte especial vinha na madrugada desta segunda-feira, trafegando ali na Avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Dentro do coletivo estavam quatro passageiros, quatro trabalhadores do Distrito Industrial. Eles pegariam mais um passageiro em um ponto, ali na Avenida das Flores, na Zona Norte da capital. Quando o motorista parou para pegar o quinto trabalhador, cinco homens fortemente armados entraram dentro do coletivo. Eles estavam com várias armas, inclusive ameaçaram os passageiros. Eles estavam bastante violentos e possivelmente estavam drogados. O motorista, que não quis ter o nome revelado, disse a nossa equipe de reportagem que o trabalhador estava conversando com esses criminosos, estava em poder desses criminosos como refém, porque a ação foi muito rápida. E em seguida, depois dos criminosos terem levado os celulares, as bolsas, as carteiras e as joias dos trabalhadores que estavam indo para o seu trabalho pela madrugada, Eles fugiram e não foram identificados. Os trabalhadores se dirigiram até o 14º DIP, aqui na Avenida Grande Circular, na Zona Leste da capital e registraram um boletim de ocorrência. A polícia já está investigando esse assalto para tentar chegar nesses criminosos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha. Uma menina de 9 anos morreu na tarde de ontem, depois de dar entrada no hospital e pronto-socorro Danilo Correia, na Zona Norte de Manaus. A polícia suspeita que ela tenha sofrido maus tratos. Quem conta os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. A menina, identificada como Gabriela, tinha hidrocefalia. Ela chegou ao SPA Danilo Correia, na Zona Norte de Manaus, acompanhada de familiares. Só que quando ela chegou aqui, foi atestado que ela já estava morta. Os familiares pediram um atestado de óbito, só que os funcionários acharam tudo muito estranho. Então, chamaram a assistente social, que verificou que poderia ter indícios de maus tratos. Então, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente foi acionada. Eles chegaram aqui por volta das 4 horas da tarde, quando o corpo de Gabriela foi liberado para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em proteção à criança investiga o caso. Volto com você no estúdio. Uma covardia maltratar uma criança. Ainda mais de 9 anos de idade. Aliás, não tem ainda mais. Criança é criança, não tem que ser maltratada. 12 horas e 26 minutos, um homem de 40 anos foi espancado pela população e depois foi preso pela polícia, viu? Ele teria tocado em partes íntimas de uma menina de 7 anos. O caso aconteceu no Santo Antônio. Quem traz as informações é a Meixa Piamar. Raimundo José da Silva, de 40 anos, foi preso na noite desta segunda-feira na Avenida Brasil, no Beco da União, no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de ter tocado nas partes íntimas de uma criança de apenas 7 anos de idade. Segundo informações de uma testemunha que presenciou todo o crime, identificada como Jander Nogueira, ele viu quando o homem passava pelo beco. O homem avistou a criança que saiu no portão da casa dela e retornou e tocou nas partes íntimas da criança por cima da roupa. Em seguida, quando esse suspeito percebeu que a mãe da menina tinha visto toda a situação, ele ainda tentou jogar a culpa para cima de Jander. Só que a mãe da criança viu que foi o Raimundo José e foi para cima dele e ele ainda chegou a agredir a mãe da criança com um tapa no rosto. Jander Nogueira, a testemunha que presenciou esse crime, foi para cima do suspeito quando viu que ele estava agredindo a mãe da criança. E gritou pelos outros moradores. Os moradores passaram a perseguir o Raimundo José e ele foi agredido fisicamente com um pedaço de madeira. Os policiais da 5ª SICOM foram acionados para uma tentativa de linchamento. E quando os policiais chegaram lá no beco da União, eles souberam que o Raimundo José tinha tocado nas partes íntimas dessa criança de apenas 7 anos de idade. O suspeito foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente lá no bairro do Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. Ele ficou preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. 12 horas e 28 minutos, não apanhou em casa para ser gente, vai apanhar na rua. É isso que acontece, pegar uma criança de 7 anos, vai se tratar, louco. O homem com um fuzil estava ameaçando moradores lá do bairro São José, na zona leste da cidade. Ele foi preso pela polícia, viu? E foi uma denúncia anônima que levou os policiais até ele. O caso aconteceu na noite de segunda-feira e quem conta os detalhes é a Mariana Rocha. A ocorrência foi na rua Terra Preta, na zona leste da capital. A polícia recebeu a denúncia de que um homem estaria ameaçando moradores com um fuzil. Chegando ao local, Leonardo da Silva, de 22 anos, foi preso. Além do fuzil, ele também tinha uma espingarda calibre .22 e várias munições. Contra Leonardo também foi expedido um mandado de prisão, por isso ele foi imediatamente encaminhado à delegacia e está à disposição da justiça. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. A gente encerra o nosso programa da comunidade nessa moto estonteante, dando pinta e dando parabéns para a Gesiel Felício. Ele que está nessa foto com a querida nega. Que sorte danada que ele deu na vida dela. Porque na vida dele, viu? Porque não é todo dia que se acha mulher dessa, não, viu, meu filho? Que te alimenta quando tu está desmaiando de fome, quando tu chega desmaiando de fome em casa. Que cuida de ti, né? Mesmo sem merenite, não merece sim. Parabéns, Gesi! Nós te amamos. Aí estão perguntando se ele foi pagem nesse casamento, ele foi o noivo. Ele é nosso irmãozinho. Ele é pequenino, mas ele foi o noivo, não foi o pagem, não. Parabéns, Gesi! Felicidade! Traz um bolo pra gente. Nega, manda um bolo pra gente amanhã, tá bom, Nega? Tá? Bonitinha, coisa mais fofa. Parabéns! Parabéns, Gesiel! É, né? Tudo tá certo no final. E não se esqueça que sexta-feira tem festa lá no Maninho Show com essa super moto, pega o cupom. Nos pontos de distribuição do cupom, tanto do Amazonas Ações, quanto aqui na frente da TV. E vai lá, sete horas da noite, a gente vai tá lá. E no sábado, estreia do programa oficial, às 12h15, aqui na TV em Tempo. Mas agora eu passo para ela, que está aqui fazendo o maior alongamento. Socorro Sampaio, é com você, não fala, Amazonas!